Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre o cartão bem legal, que apesar de oferecer muitas vantagens, tem sido alvo de várias reclamações por parte dos usuários. Também vamos falar sobre uma melhor qualidade na alimentação oferecida nas escolas de Maceió, que passam a contar com produtos da agricultura familiar no cardápio. Mais da metade dos passageiros que utilizam o sistema de transporte público de Maceió são usuários do cartão bem legal. Esse cartão traz uma série de vantagens, inclusive na questão da segurança do passageiro e também para a fluidez e para a velocidade do processo de embarque. Mas os usuários vêm enfrentando uma série de problemas. Sobre o assunto, eu converso agora com o Tony Mello, que é gerente do cartão bem legal da Transporta. Tony, bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar falando dessa questão dessas vantagens do cartão. Ele é importante para a segurança, porque o usuário acaba não tendo a necessidade de andar com dinheiro em espécie. Isso ajuda na segurança de que forma? Sim, o cartão, na verdade, ele vem trazer segurança a partir do momento que ele diminui a circulação de dinheiro dentro do ônibus. Então, hoje nós temos algumas linhas que já se utilizam. 90% da forma de pagamento já é através desse meio eletrônico, através do cartão eletrônico. O sistema como um todo hoje, a gente tem em torno de 60% de usuários que já se utilizam desse meio de pagamento. E, em um trabalho realizado em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, com a SMTT, foi constatado que 97% dos assaltos são acometidos pela porta dianteira. E o intuito é justamente esse, aquele assalto rápido... Para pegar o dinheiro da passagem, né? Para pegar o dinheiro da passagem e de fácil evasão. Então, eles não chegam nem a adentrar no interior do ônibus. Ali mesmo ele assalta e desembarca também, ainda pela porta dianteira. Se o pessoal não está com dinheiro, está com cartão, não vai ter o que o bandido roubar. Isso já ajuda bastante, já dá uma diminuída nesses índices, né? Sim, e ainda mais que o visado, na verdade, é o cobrador que está ali, né? Que com o dinheiro, que é quem está com o maior volume em espécie naquele momento, é o... Ajuda na segurança do profissional também, né? Sim. Os assaltos de ônibus estão muito sérios isso aqui. A questão da fluidez também, né? Tem a questão de você... Facilita, o pessoal entra ali, passa o cartão, entra no... É um reflexo da utilização do cartão. Segurança e agilidade. Você torna a viagem mais rápido. Não tem troco, né? Então, a leitura é questão de um, dois segundos. O sistema faz essa leitura e libera a catraca para o usuário do cartão. Então, você consegue tornar a viagem e, com isso, melhorar o sistema de transporte como um todo. E a questão da integração? Para que haja aquela integração que se pretende implantar, tem que ter o cartão também? Sim. Hoje, na verdade, já existem algumas integrações, né? Em alguns terminais, só que de forma presencial. Então, com o cartão eletrônico, essa integração, ela passa a ser feita em qualquer ponto da cidade. Então, o usuário pegou aquele destino, aquela linha que já possui essa integração, ele não precisa mais fazê-la dentro de um terminal físico. Muitos usuários têm que se deslocar hoje até o determinado terminal para poder fazer essa integração. A partir do uso do cartão, ele consegue fazer essa integração, não no terminal, mas ao arredor ou no trajeto do percurso que ele faz diariamente. É um sistema que realmente traz muita vantagem quando ele está em pleno funcionamento. Para fazer essa entrevista, a gente conversou com alguns usuários do cartão e identificamos alguns problemas que, de acordo com ele, são bem recorrentes. Por exemplo, são várias queixas e muitos falam do mal funcionamento do equipamento. De que é a responsabilidade dessa fiscalização? É da empresa de ônibus? É da Transpau? É do cartão? Essa fiscalização é de responsabilidade das empresas. Agora, eu te asseguro que um dos motivos da troca de sistema que ocorreu em 2012 foi justamente essa. Na verdade, esse equipamento, o validador que nós chamamos que faz a leitura do cartão, nós desconhecemos que haja problema com ele. Alguns usuários têm reclamado da questão do equipamento, que a gente chama de finga, que faz a leitura da biometria digital. que não consegue, mas na maioria das vezes, o usuário não passa de forma adequada, ele não apresenta a digital lá de forma adequada. E acaba que o sistema não faz a leitura por três tentativas, mas em seguida o cobrador tem o poder de fazer a liberação desse usuário manualmente, de forma manual. O pessoal também reclama disso, diz que não existe muita campanha de educação mesmo para ensinar como usar esse sistema. Teve um rapaz que falou para a gente que vê muito idoso passando o dedo assim, sem saber, e fica lá, e demora, e demora, e acaba engarrafando ali aquela entrada do ônibus e acaba atrapalhando todo o processo. Existe essa preocupação de se passar a fazer uma campanha educativa, não só com os idosos, mas de um modo geral, para que as pessoas saibam de fato como utilizar da maneira correta a questão da biometria? Sim. Já que foi identificado enquanto um problema, né? Não só existe, por isso que quando o cadastro biométrico, porque assim, o usuário solicita o cartão, e na retirada do cartão é que é feito esse cadastro biométrico. E aí é todo um processo, ele faz o cadastro, tem uma pessoa que orienta, para ele fazer esse cadastro, você tem ideia, ele tem que cadastrar a digital cinco vezes. Então, a pessoa ensina como é que ele cadastra, a digital que ele escolher referente àquele dedo, é aquela que ele tem que apresentar, a forma de passar, tudo isso é feito no momento da retirada do cartão. Então, nós fazemos isso com os idosos, com os usuários do cartão especial, os deficientes, com os estudantes, que também, por ser meia passagem, por ser um tipo de benefício, tem esse controle através da biometria digital. O cobrador, por exemplo, ele está capacitado para orientar uma pessoa lá no momento? Também é feito isso com os profissionais? Sim, sim, eles têm essa capacidade de orientar um usuário. Tem muitos que reclamaram que o sistema digital, ele torna mais lenta a liberação da catraca. Por exemplo, quando você vai ver para a realidade de São Paulo, o cobrador confere o cartão e consegue liberar a catraca. Aqui ele tem que esperar até a terceira tentativa. E isso tem como agilizar, ou é o sistema mesmo? Como é que fica a situação? Olha, é o próprio sistema que faz o controle disso. Mas isso nós monitoramos. Você tem ideia, 90%, porque toda tentativa, com sucesso ou com insucesso, o sistema registra. Inclusive, é aí que nós monitoramos as fraudes. Então, três tentativas frustradas. E aí a gente começa a acompanhar. Então, você tem ideia, tem usuários que 100% de tentativas, todas são negativas. Então, não é ele. Alguém estava tentando utilizar aquele cartão. Mas 95% dos usuários, na primeira tentativa, o sistema já libera, já faz a liberação da catraca. Então, funciona. E nós conseguimos monitorar. Então, se tem um determinado veículo, que a gente vê que o percentual está alto na incidência da recusa de liberação da catraca, a gente entra em contato com a empresa, para que eles peguem aquele equipamento e dêem uma verificada, se está com algum problema, para fazer algum tipo de manutenção. Você falou que monitora, inclusive, as recusas, uma maneira de evitar fraude. Tem como chegar naquele cartão fraudado, por exemplo, na pessoa? Tem como evitar? De que forma? Tem e nós punimos. Porque a partir do momento que a gente percebe que um determinado cartão, ele sempre é utilizado com a liberação do cobrador, ou ele não é utilizado de forma nenhuma, mas que fica registrada as tentativas, a gente entra em contato com esse usuário. Quando a gente não consegue, a gente faz um bloqueio para a venda. Não impede a utilização, mas na próxima aquisição de créditos que ele for realizar, ele não consegue fazer essa compra. Ele precisaria se explicar. E aí a gente faz, conversa com essa pessoa, se for o caso, encaminha para que ele faça um novo, um recadastro da sua biometria, porque aí pode estar com algum problema, é feita essa primeira orientação. E a gente acompanha, persistindo o problema, então é feito todo o processo, ele faz o cadastro da biometria novamente, e a gente continua acompanhando. Se volta a acontecer que aquele cartão está sendo constantemente tentativas e não bem sucedidas, a gente entra em contato com a SMTT, que é o gestor, e solicita o bloqueio desse cartão. A pessoa pode perder o cartão? Ela chega a ser suspensa, porque por decreto, um exemplo no caso do estudante, o estudante pode ser suspenso por um ano. Constatado, desde que comprovada a fraude. Uma outra reclamação que a gente recebeu também, Tony, em relação à recarga, que atualmente ela é feita, tem vários pontos na cidade, tem cinco pontos oficiais, mas o pessoal tem reclamado muito isso, que tem que se deslocar até o local. Existe previsão, por exemplo, de um recarga online, de alguma coisa desse tipo? Tem um aplicativo, né? Todos os nossos cartões já tem online. Na verdade, o que nós fizemos foi expandir a rede de vendas através de postos fixos. Então, a Transpau, anteriormente nós tínhamos quatro pontos de venda. Nós, nesses pontos, colocamos o autoatendimento, então o usuário não precisa mais nem chegar a um funcionário nosso, no próprio autoatendimento ele consegue fazer essa recarga. E existem também mais de 100 pontos espalhados na cidade, rede de conveniência. Então, ele se dirige a um desses pontos, no seu bairro, próximo à sua casa, para fazer essa recarga. E, independente disso, tanto o estudante, quanto o usuário desse cartão cidadão, que é o usuário comum, ele pode fazer aquisições de créditos via web. Então, ele faz um cadastro no site do cartão bem legal, escolhe lá a aplicação, o cartão que ele utiliza, se ele é estudante, se ele é usuário comum, ele faz um cadastrozinho com aquele cartão dele, e a partir daí, ele passa a realizar recargas através do site. Ele vai fazer um pedido de recarga, vai informar o valor que ele quer, gera um boleto, ele paga esse boleto, débito em conta, no internet banking dele, ou junto a uma rede credenciada. O celular tem previsão? Está sendo lançado. Tem previsão para começar? Inclusive, ontem foi feito o lançamento, o prefeito de Maceió fez esse lançamento, o aplicativo de celular já está pronto, para a tecnologia NFC, já está pronto para Maceió. E está sendo disponibilizado também para os aparelhos que não são contemplados com essa tecnologia. Tem data para começar, para ser lançado esse aplicativo? Olha, eu acredito... Para a pessoa começar a usar mesmo. Eu acredito que no máximo em 15 dias esse aplicativo, na verdade, na verdade, já está disponível. Então, os usuários, eles podem no Google Play baixar o programa. Qual o nome do aplicativo aí? Para quem, de repente, está assistindo o nosso programa, já se interessou. Está lá com o recarga online em cartão bem legal. Se ele entrar no Google Play e pedir o cartão bem legal, ele vai localizar. É um aplicativo da rede Ponto Certo, que é essa mesma empresa que é a nossa parceira nessa rede de conveniência, nos pontos espalhados na cidade. Então, já existe esse aplicativo também para ele fazer essa recarga através do seu celular. Então, e para a gente encerrar, existe uma maneira do usuário denunciar alguma irregularidade, algum problema no equipamento, alguma coisa assim, para facilitar esse processo de transparência, de fiscalização? De que forma? Sim. Todos os ônibus, eles contêm uns avisos, umas placas no seu interior com o número da SMTT, que é justamente para isso, para esse acompanhamento, esse abandonamento. É importante que as pessoas façam isso também, né? que é o órgão gestor. Então, tanto via órgão gestor como com a própria empresa. Então, tem o telefone das empresas, o usuário pode entrar em contato com a empresa e fazer essa reclamação. Perfeito. Então, Antônio Melo, muito obrigado pelas suas informações e pela sua entrevista. Obrigado. No próximo bloco, as escolas da Rede Pública de Maceió vão oferecer produtos orgânicos, vendos da agricultura familiar. É uma maneira de melhorar a qualidade da alimentação dos alunos e estimular o produtor local. Até já. Legenda Adriana Zanotto